A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de nomes para ocupar as Embaixadas do Brasil no Canadá e na Colômbia. Para a Embaixada Brasileira no Canadá, os senadores aprovaram por unanimidade a indicação do diplomata Piragibe dos Santos Torragó. Por unanimidade também, Antonino Lisboa Mena Gonçalves, que atualmente ocupa a Embaixada do Brasil na Suécia, foi aprovado para ocupar o posto na Colômbia. Aproximando-se o fim do governo, tem havido realmente um número maior de indicações, mas a comissão tem sido ágil, nós conseguimos aprovar já um número grande de embaixadores agora já nesse período pós-eleição, e países importantes, como os dois que foram aprovados agora em último, que foram para o Canadá e para a Colômbia.